Ontem eu vencei o meu voto, a minha promessa, e aí cortei o cabelo, daqui a pouco vou voltar pra academia, mas agora sem aquela coisa de, tipo, ir o tempo inteiro pra academia, eu digo que não vai ficar chateado, eu não, não quero isso mais pra minha vida não. Vou quando der, se não der, não vou, sabe? E tô feliz pra caramba de ter voltado meu cabelo normal. Pra falar a verdade, vocês ainda não me acostumei, né? E ontem eu cortei sem falar nada com ninguém, né? Eu falei assim, vou falar nada aqui em casa, não quis falar, o povo pode ir contra, o marido Arna e minha filha gostavam do cabelo grande, e, quer saber, não vou contar pra ninguém. Aí cortei, quando o povo viu já tava com o cabelo curto, aí acabei de cortar e já decolei daqui de BH lá pra Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, fiz um show maravilhoso lá, um show top, acabou o show, já saí direto do show, vim embora. E, e aí agora tô, tô aqui mostrando pra vocês, falei, deixa eu mostrar pro povo ali meu cabelo novo, que eu tirei pra lavar. E, tomara que vocês gostem, gente, tá meio esquisito ainda porque eu dei umas, eu dei umas, eu, 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 o Gil foi cortando e eu falei, caralho, eu vou, eu vou, quando for chegando no, na hora ali eu falo, mas aí acabou que eu tava com pressa, eu falei, Gil, deixa do jeito que tá que eu tenho que passar. E, mas tá ótimo, graças a Deus.